Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de novo A tia Xuxa avisa que a saga persiste Brevemente vocês terão Xuxa só para baixinhos dois Vocês papais e mamães que acharam que os patinhos iam e não iam voltar Eles voltaram E trouxeram os amiguinhos, os macaquinhos Minhoquinha, sapo Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de novo E esse é o DVD mais vendido E eu nem pedi para vocês comprarem E vocês me viram falando Eu falei, ó Muito obrigada vocês cantarem Só, ponto Então quem quer? Quem tem aí? Quem tem filho aí que tá aqui? Planeta, mas eu tenho uma perguntinha básica Uma perguntinha bem simples pra fazer A minha vontade, entendeu? É que todo mundo fica energizado Mas eu sei que às vezes cansa Mas tem alguém cansado aí? É Xuxa! Bem cansado aí Vem, galera Libera a minha xuxa Libera geral E couve Agora cai pros cinco patinhos Então libera Então libera Tô de bem com a vida Olê, olê, olê Todo mundo tá feliz O planeta então enlouqueceu, galera Olha a linda montanha Mamãe patinha aí Vem cá A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos Vou parar um dia Eita! Que é isso, povo? Momento Xuxa! O planeta A ri 1970 Ex¬ A